Ousadia, detalhes e segurança. Tudo isso embalou a segunda edição da Semana de Moda do Amazonas, que deixando a modéstia de lado, abusou da elegância nos modelos apresentados durante os desfiles que aconteceram nesse final de semana. Bom, o objetivo de uma semana de moda é o business, né? Então a gente quer movimentar mesmo a questão de business. Então a gente quer que tanto os lojistas quanto os estilistas, todo mundo se encontre para as coisas acontecerem. Quem visitou pôde encontrar de tudo, desde os modelos mais sofisticados às tendências mais impactantes. O estilista Wagner Filho foi um dos envolvidos no evento. Aqui foi feito todo um trabalho de pesquisa de design e eu acabei definindo um tema que eu ia falar sobre mulheres DJs. E aí escolhi uma cartela de cores que pudesse valorizar ainda mais e empoderar essa mulher. Essa roupa foi pensada, a gente ia fazer uma releitura do taê, que é o terninho feminino, e a gente está usando só tecido nobre. Esse é um jacarque, ele é dupla face e a mulher pode usar como ela bem entender. Mas também não foi só por uma mostra de materiais regionais que o desfile contou. No último domingo, o encerramento ficou por conta do desfile do renomado estilista Valério Araújo, que colaborou com as peças presentes nos figurinos apresentados. Foi a sensação de ter participado desse evento esse dia. Eu achei extremamente interessante, porque no que eu posso colaborar, quando se trata de eventos de moda, e é muito legal que qualquer cidade, porque antes só existe faculdade de moda nas capitais, hoje qualquer cidade do interior tem alguém interessado em expor um curso, uma escola, porque tem mão de obra e tem gente interessada por moda e isso é muito importante, porque o Brasil tem se destacado cada vez mais no universo da moda internacionalmente, porque nós temos matéria-prima e mão de obra como nenhum lugar tem. Mesmo com o Amazonas já possuindo diversos eventos do gênero, a iniciativa da Semana de Moda do Amazonas é de movimentar o mercado interno para gerar assim o diferencial do projeto, que busca chamar a atenção para a qualidade e o potencial do mercado amazonense. O evento tem como objetivo consolidar o trabalho de designers e artesões amazonenses, através de eventos como esse, que consolidem a importância da crítica aos participantes. E por falar em envolvimento crítico aos participantes, tem gente que mesmo já embarcando no mercado da moda há muito tempo, ainda sente um nervosismo. É um nervosismo muito grande que dá, a gente vê todas aquelas pessoas gravando, filmando, e fora que não é fácil, porque você tem que ter todo um equilíbrio, todo um profissionalismo, tem que ter muita postura, dá um frio muito grande na barriga, às vezes a gente pensa que a gente vai cair ali, mas é uma coisa que a gente gosta de fazer e eu vendo fazer muitas vezes. É, mas com certeza todo envoltório valeu a pena. Ao todo, só durante o final de semana, mais de 15 desfiles de marcas nacionais e regionais aconteceram no evento, que foi sediado na Fundação Amazonas Sustentável, na zona centro-oeste de Manaus. Para a Rafa é um dos criadores, o resultado é a melhor parte. A semana de moda foi só o primeiro passo, a gente quer muito mais, a gente quer que os nossos estilistas tenham visibilidade, que os nossos designers consigam ainda mais se profissionalizar. Fazer esse evento acontecer foi um grande sonho, está se realizando hoje. E ver isso aqui acontecer, a gente está muito feliz, e está todo mundo gostando, todo mundo, quando é que vai ser ano que vem, a gente quer de novo, e se Deus quiser, ano que vem a gente vai ter de novo a terceira semana de moda do Amazonas.